e pensa você vê que tem músculo aí ele tá denso ele tá denso e aí ó aí que a gente quer ver ó não trouxe a perna você consegue ver a proporção e harmonia do físico dele sensacional todo mundo né não tem que falar muito no shape do Ramon vocês também E aí galera do canal evolução corpo e mente tranquilo fibrado denso robusto versátil pleno estratosférico onde estamos cá estamos estamos aonde família na famosa Dragons Lars academia do Flex agora vai ser assim todo dia vídeo novo e quando tiver vídeo novo vai ser um cenário novo hoje tamo aqui amanhã não sei Paris Londres vamos ver né tio hoje vamos falar de quem pai fala aí para você Felipe Franco postou atualmente o seu shape o seu físico como tá e realmente tá sinistro então acompanha aqui que a gente vai mostrar o físico dele impecável que vem evoluindo demais e é o FF que a gente gosta de ver né não tem o que falar e mais e mais tem mais um ainda Ramon Dino Ramon Pro famoso dinossauro do Acre veio lá do Acre mano para fazer sucesso aqui em São Paulo homem tá gigantesco com físico fenomenal que a gente vai ver tudo no vídeo de hoje é isso tá com 113 kg FF com 105 kg os dois em off-season mas o off-season dos cara é controlado demais tão seco tão maior e mais seco é isso que a gente vai ver juntos não já vem com nós não já vem com nós acompanha vamos ver o primeiro de quem de quem de e quem dele menino do menino FF referência no bodybuilding brasileiro da mens física vamos lá que provavelmente deve estar num treinão de peito com certeza olha a porção clavicular a gente já consegue perceber a porção clavicular do peitoral da FF aquele V dramático que todos pedem né os árbitros olímpicos sempre falam peitoral gigante e peitoral homem tá como o front dele é algo que é difícil de bater bem difícil de bater o front dele peitoral cheio todas as regiões do peitoral todas densas você vê que tem músculo ali ele tá denso ele tá nem se aí ó aí que a gente quer ver ó trouxe evolução trouxe evolução o que que era da dos principais pontos para ele melhorar nas últimas competições todos os árbitros falavam de frente não tem o que falar em abdominal peitoral sempre foi ponto muito fortíssimo do FF mas todo mundo fala precisa de um detalhe maior nas costas uma densidade maior pelo jeito pelo vídeo tá trazendo isso e isso que está em off-season então imagina quando ele seca realmente o FF seca muito os detalhes que não vão aparecer imagina quando secar que vai dar aquela impressão da cintura clavicular bem maior a cintura escapular a cintura abdominal vai dar aquela enxugada mano do céu a asa vai tá abrindo cara vai tá gigante porque ainda ainda a cintura afina demais nos finais sim a desidratação e tudo mais então os deltoides parecem que crescem muito mais junto com a asa a famosa asa não tem o que falar fica mano o front não vai dar pra ninguém de costas o bicho vem evoluindo demais vamos ver isso e é esse o FF que a gente gosta que traz evolução que treina pesado né a gente gosta dele quando tá extremamente focado no fisiculturismo ele motiva milhares de pessoas a gente gosta de assistir ele a gente se motiva com ele é impressionante esse esse FF de hoje é o FF que eu queria ter visto ano passado no Muscle Contest infelizmente não tivemos a oportunidade de vê-lo porque tinha outros objetivos e tal mas agora em 2021 homem aparece focado no off-season gigante e é legal ver ó rapaziada fala para gente você acha que o FF também tá melhorando a dorsal que que vocês estão achando vocês acha que ele tem chance do olímpia eu minha opinião vai para o olímpia a minha opinião também vai por olímpia e mano não vai não vai fazer feio aqui não tá ninguém não vai ninguém pode vir Brandon pode vir qualquer um como que é o nome do outro lá Raymond o Raymond Raymond também mano vai bater de frente com o FF vai voltar de ré aqui é Brasil rapaziada tem que torcer para o Brasil então agora já vimos o shape do FF monstro da Galáxia já vão para quem vamos para o Ramondino né que traz muita evolução tá atualmente com 113 quilos seco e a curiosidade e a curiosidade do off dele curiosidade do off dele a gente vai falar aqui sem soltar o vídeo vamos falar aqui agora a curiosidade de vocês não sabem né mano a curiosidade do shape e da dieta do Ramon ele tá comendo hambúrguer batata frita todo dia mano imagina o cara comer imagina como que deve ser processo interno tudo do cara quantas calorias o cara deve gastar por dia para esse dar o tempo todo o luxo de comer hambúrguer batata frita fora todas as outras refeições dele mas isso porque tá seco ao off do homem seco 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 se você comer hambúrguer batata frita todo dia você já sabe né nunca faça isso em casa obesidade no mínimo é igual uma vez nós tava lá junto treinando aí eu nós tô caramba mano o giga come nesse call ball no pós-treino sempre vou comer também lembra no começo tem o que mano o tamanho do dia será que se eu comer eu fico igual retenção pura imagina o açúcar naquele 140 kg açúcar nem sabe onde que vai não sabe não tem músculo você não tem músculo para isso mas agora para o Ramon tudo que come o homem vira músculo vamos acompanhar então play na máquina olha olha o shape que o Ramon tá trazendo ó fibra a perna você consegue ver a proporção e harmonia do físico dele sensacional todo mundo né não tem que falar muito no shape do Ramon vocês também com certeza são fã e ele vai vir bom nosso sonho qual é nosso sonho tudo é sonho nosso sonho rapaziada é tá eu conheço ele Ramon Dino e ser bom e a gente lá vendo os dois mano pose da um cara no outro a milhão e a gente tá lá em cima ter o limpo imagina fazendo a cobertura do mister o limpo é isso é por isso que a gente tá aqui ó a dorsal dele a dorsal tá evoluindo demais eu só tô evoluindo demais porque eu achava que a dorsal logo que ele começou aparecer nas mídias não acompanhava tanto o tronco as as pernas e tudo mais faltava ainda uma densidade um pouquinho maior e ele tá trazendo essa densidade com certeza tá vindo ó desgrava desgramada tá maior e mais seco você é louco tchau vamos parar parar no duplo bíceps aqui para mais um pouquinho que tá bonito de ver vamos ver qual que é a próxima site é que eu acho que falta na dorsal aciona deixa quando ele trabalha e separa vou trabalhar vamos ver a parte baixa que você vai falar a parte baixa uma densidade maior aqui na parte baixa dele não não tem não tem quase nada ali se você comparar com o edote por exemplo agora com o edote a dorsal dele já venha de baixo já erguendo tudo asa gigantesca a do ramon se ele colocar se ele fazer essa coisa junto com o edote quem ganha tem que você acha que ganha o edote com aquela asa dele absurda aí é só no palco só no palco né mas tem muitos fatores né no palco tudo muda tudo muda mas na quesito dorsal eu acho que o edote ganha o edote o edote é realmente também sim mas uma se físico do ramon tá sensacional cara me envolvendo cada vez mais olha como que o músculo do cara é arredondado proporção arredondamento do músculo ea estética favorece demais o cara eu tenho certeza que ele vai ser mistero limpo algum dia tenho certeza que fui eu também ah isso aí é questão de tempo e ele já tá trabalhando duro para isso a gente tem que torcer mesmo a gente é brasil vamos torcer lá e quem sabe ó já se você deixar seu like muitos likes vai que nós não tá lá no olímpico um dia aí cobrindo tudo eita ouvindo rafael brandale imagina todo mundo lá no ele todos brasileiros mas todos brasileiros é que a gente acompanha só demais os que estão surgindo que estão também tem um potencial incrível só depender de quem de nós compartilhamos mais o esporte é mostrando mais o esporte para mais pessoas incentivamos o esporte coisa que tá faltando quanto mais gente fazer melhor melhor que aí quem sabe não viram futebol da vida é então muito forte mano mister olímpia do brasil rede nacional na globo galvão bueno narrando e lá vem ser bom com double biceps e é isso rapaziada se você gostou do vídeo mano já deixa aquele like já deixa aquela compartilhada vamos encerrar o vídeo com essa pose insana dele tá trazendo evolução os dois quero que vocês falem também o ponto forte que vocês acham no físico do ff do ramon deixa no comentário e fala o que que vocês acham precisa melhorar isso aqui com certeza já deve estar trabalhando né porque eles têm um olhar clínico realmente diferenciado com os treinadores por trás mas fala aí ó eu acho que falta isso e tal sempre com muita harmonia e é isso rapaziada tamo junto não esquece de deixar o seu comentário aqui abaixo clicar no botão do Sininho se inscrever tem mais vai ter mais vídeo vai vai ter tudo vamos agregar para o esporte promover o bar e build que a gente tanto ama tamo junto fibra o antebraço do ramon da e não sei se você tem um treinão só machu é isso tamo junto rapaziada boladeira de mare